Traz a mecha, segura aqui ó, não é em pé, é deitado, firme, aí você vai encaixar o dedo aqui ó, quando você puxa a mecha pra trás, você só limpa aqui ó, olha, tá vendo ó, encaixa, em seguida você vem com o pente e abre a mecha, aí você cria essa transparência, vamos lá, vai, você nasceu pra isso, vamos juntas, ó, encaixa, agora abre esse dedo, quando você segurar a mecha aqui ó, é assim, esse tem que tá aqui ó, agora abraça a mecha, vai, põe esse dedo, você tem que abraçar essa mecha, é, agora pra cá, pode abraçar, isso, exato, dedo aqui, firme, tá firme, tá sentindo ela, agora limpa, vai, vai, foi muito bom, vamos de novo, aqui no Cusa na Era Bezerra, você só tem duas opções, ou você sai daqui especialista em eriçado, perfeito, ou você sai daqui especialista em eriçado, perfeito, agora você vai limpar, isso, limpa, ok, quando chegar aí ó, você agora encaixa o pente, empurra até a raiz, vem aqui pra você ver de pertinho, ó, mecha, código de barra, primeira vez na vida que ela tá fazendo em eriçado, você nasceu pra isso.